Desde a semana passada nós abrimos espaço para os candidatos viessem aqui a público através dos microfones do nosso jornal Imigrantes agradecer a votação obtida não só em Teoflotone, mas também na nossa região. Passaram por aqui o Fábio Ramalho, o Daniel Sucupira e hoje é o dia do ex-prefeito, ex-deputado Edson Soares, que está aqui nos nossos estúdios, que aproveita este momento para agradecer a porquê não expressiva votação em Teoflotone, ex-prefeito. Estou feliz e quero por isso agradecer a população de Teoflotone que entendeu a nossa mensagem, entendeu a simplicidade da nossa campanha como acho que devem ser todas as campanhas. Nós estamos atrás de voto e voto para nós não é mercadoria que se vende, que se compra é a mercadoria que o cidadão tem para manifestar a sua posição. Estou feliz pela simplicidade da minha campanha e pela receptividade que ela teve em relação à votação que nós obtivemos em Teoflotone. Edson, qual a sua opinião a respeito de outros candidatos que muitos não conheciam na região, foram apoiados por pessoas aqui do nosso município, fizeram campanha e muitos até obtiveram uma expressiva votação aqui em nosso município, de certa forma atrapalhando vocês que são aqui da nossa região. Infelizmente ainda há setores da população que se seduzem pela venda do voto, por votar em aqueles que se vendem ou que vendem o nosso voto. Isso acabou dando votações, eu não diria expressivas, mas importantíssimas no contexto geral, tirando de nós outros da cidade e da região a oportunidade de ter mais votos de sermos eleitos. Edson, o Fábio Ramalho, na sua entrevista, ele citou o seu nome, citou o nome de pessoas que talvez não tinham a intenção de serem eleitos. Qual a sua opinião a respeito das palavras do deputado federal Fábio Ramalho com relação ao que foi dito na entrevista, exibido aqui mesmo no Jornal Imigrantes? Eu deixo isso por conta da emoção do momento. O Fábio, em quem votei na primeira vez, em quem ajudei a coordenar a primeira campanha, correu um risco sério de perder as eleições, ficou por conta de 200 e tantos, 300 votos, então ele não esperava isso. Mas na verdade eu não fiz campanha para derrotá-lo, eu fiz campanha para defender as posições que eu sempre defendo. Então eu acho que o Fábio deu uma exagerada, mas deixo isso por conta do momento. Ele reclamou também do prefeito, que sempre tem essa maneira de ser dúbio nas suas posições. O Getúlio, todo mundo sabe, eu apoiei da vez passada, apoiei da outra vez que ele perdeu. Eu esperava dele, se não, apoio pelo menos a solidariedade. E Getúlio acabou, mais uma vez, se perdendo, não tendo uma posição firme, não tendo a posição para quem defender. Eu acho que isso também chateou muito o Fábio. Edson, daqui a dois anos nós teremos eleições municipais. Com relação ao político Edson Soares, vem novidade por aí? Eu não diria novidade. Eu estou há 14 anos ou 12 anos sem disputar eleições para a prefeitura e participando muito pouco, até algumas vezes, como foi da vez passada, participando como coadjuvante, como ajudante. Desta vez, depois que eu vi que ainda se mantém estreitas as minhas relações com a população, ainda se mantém muito próximas e muito íntimas as minhas relações com as pessoas da cidade, com ricos, com pobres, com trabalhadores. Eu percebi que eu posso retomar a política com força, com altivez, com determinação. E vou fazer isso. A partir de agora, estou começando a rediscutir a política de Tio Flotone, rediscutir a forma da gestão da prefeitura de Tio Flotone, da reengenharia política da cidade, e quero efetivamente participar do processo que se avizinha. Tio Flotone e Tio Flotone